Vamos andar aqui um pouquinho, vamos ver até onde a gente consegue ir, o caminho está muito sujo. O maracujazinho do mato, tem um buraquinho, possivelmente foi um tatu, que deve ter cavado esse buraquinho aqui, está bem recente. Vamos lá, vamos continuando aqui, vamos ver até onde conseguimos ir. Vou passar aqui embaixo de um pau. Tem bastante, bastante cipo, bastante galho no caminho. Vamos lá. Vamos lá. Coleta aqui. E aqui já não temos mais como prosseguir. Não temos mais como atravessar aqui no viagemzinho. Vamos por aqui, pessoal. Fiquei com Deus.